Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Feche o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Todo mundo cantando. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer o castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem uma da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedaço azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando no Havaí, pequeno Istambul Pinto um bar com a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e Grenada Tudo em volta colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar E ele está partindo Serena e vindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com sua luz Olha só pra você Está tão... Crescida? De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Giro simples, compasso Em um círculo eu passo no mundo Ele tem estilo! Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente Esperar pela gente o futuro Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim! Ela é super divertida e você é maior chato! Ela te completa! Não tem tempo Tem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Eu sou um apaixonado Ela é inteligente É sexy É desinibida Ela é espontânea É complicada É a coisa mais meiga que eu já vi Eu pedi ela em casamento Vão os todos num Uma linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Estamos indo bem Quer dizer, olha, eu não vou mentir pro senhor Teve vezes em que eu quis Matar ela Mas... Igualmente Acabei não conseguindo Descolorirá Hum... 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 Descolorirá Hum... Cadê o bebê? Olha ele aqui! Será que é assim com você? Tenho certeza que é! Escuta aí! Tudo que eu gosto tem frufru Tudo que eu quero tem detalhe A lantejoula pode ser azul Mas o lacinho tem que ser rosa Na minha bolsa tem escova e print Tem celular, chiclete e bola Mamãe me diz que sou inteligente Mas o papai me acha pequena Que coisa mais linda! Uma mocinha E ainda tem uma boneca E de princesa eu posso ser rainha Mas não precisa tanta pressa Tudo que eu gosto tem frufru Tudo que eu quero tem detalhe A lantejoula pode ser azul Mas o lacinho tem que ser rosa Na minha bolsa tem escova e pente Tem celular, chiclete e bola Mamãe me diz que sou inteligente Mas o papai me acha pequena Eu já sou quase uma mocinha E ainda tem uma boneca E de princesa eu posso ser rainha Puxa, e um sorriso! Mas não precisa tanta pressa E de princesa eu posso ser rainha Mas não precisa tanta pressa Meninada! La 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 lala Agora é o seguinte, todo mundo, quem cantou no começo e quem tá cantando agora, cadê? Agora sim É, ficou lindo, uma festa que uma gente combinou Não devia estar rolando na grande fiesta Um, dois, quatro, solto O gato e o burro Você Você Eu sinto uma premonição Eu sinto uma premonição E aí burro, isso é esmaior! E aí Obrigado.